Se eu cair, eu vou pegar Cai aqui, Murilo, pra mim... Quer comer, João? Eu fico famoso É, nós ficamos ricos Porque você fica famoso, porque tomou um rola E eu fico rico porque tá no meu canal É nada É? É assim Não senta nenhum Tem que ir Vai, pula Não Vai filha, vai Não Vai, então fica aí Cuidado com as costas Eu pulava os muros das vizinhas lá, filha Não era não, Murilo? Eu não pulava os muros das vizinhas lá? Vamos direto, pô, tá mó calor aí, velho Tô aqui Não, tô comendo o pé já Vou pegar a mão no chão 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 Tchau 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 Amém.